E aí família tudo bom novidade da volts dia 23 de setembro estarei transmitindo ao vivo lá da concessionária volts transmitindo ao vivo tá uma live no meu canal aqui no canal vou mostrar para vocês todas as novidades quer dizer não digo todas porque a volts vai fazer um evento ao vivo também chamado volts conference e é o seguinte pessoal dia 23 estarem em são paulo direto da concessionária volts apresentando a concessionária para vocês na live mostrando em detalhes a concessionária um por aqui Ah eu acho que eu vou para lá que eu vou mostrar um outro caminho caminho bonito que eu faço e é o seguinte Fiquem atentos a a programação do dia 23 porque ainda não tá definido se eu vou fazer a live às 19h ou às 20h Então vocês ficam acompanhando aqui nos nos stories aqui do YouTube que eu vou anunciar direitinho o horário eu não sei se é 19h ou 20h a live que eu vou fazer direto lá da concessionária volts em São Paulo e no dia 24 a a concessionária estará aberta para visitação no dia 23 vai ser só um evento da volts tá para imprensa Oi e no dia 24 estará aberta para visitação e aí por favor galera vamos para lá né quero vê-los vocês vão me encontrar lá quem tiver interesse em fazer a pré-compra da da EVS vai lá também e é o seguinte e eu tô já com o nome da galera que pediu a para entrar na lista da compra da EVS é o seguinte quem fizer a pré-compra pré-venda não é no caso a volta chama isso de pré-venda mas eu tô chamando de pré-compra dando mesmo tá gente quem fizer a pré-compra da EVS vai pagar 250 reais é como se fosse um calção bom então isso eu acho legal porque eu não sabia nem que tinha isso eu pensava que você já fazia compra já pagava o valor cheio mas não eu achei isso muito bom que a volts fez porque você não vai precisar desembolsar nada agora assim de valor grande mas só 250 reais que é uma quantia bem razoavelmente baixa para quem quer comprar uma moto aí no valor de entre 14 e 17 mil reais isso vai depender da quantidade de bateria que você vai comprar que você vai querer na moto e a quantidade de bateria vai afetar a autonomia da moto já já vou falar da EVS então quem quiser fazer a pré compra eu já estou com o nome de de muitas pessoas acho que em torno de 25 pessoas e aí é o seguinte os 100 primeiros inscritos lembra que eu tinha falado 10 vocês lembram eu tinha falado 10 inscritos pois é a volts aumentou para 100 então os primeiros 100 inscritos que fizerem a pré compra da EVS vão levar o frete o frete grátis e aí eu não vou confirmar o capacete parece que também tem capacete mas eu não vou confirmar isso tá isso aí vocês vão saber somente lá na volts conference no dia 23 aí sim eu vou passar essas informações ao vivo vocês vão estar acompanhando e eu vou dizer direitinho porque tem muita gente do país inteiro que está interessado na EVS que já me mandou o nome inclusive quem já mandou o nome não precisa mandar novamente mas quem tiver assistindo agora não mandou o nome para o meu e-mail que é o fale com arroba chico sepulveda.com.br eu estou colocando aqui embaixo agora fale com arroba chico sepulveda.com.br coloca no assunto compra EVS e você coloca lá no e-mail no corpo do e-mail o teu nome completo e o teu WhatsApp tá certo coloca essas duas informações sendo que o assunto é compra EVS feito isso você vai eu vou mandar essa lista para o pessoal da volts isso tem que ser até o dia 23 tá pessoal até o dia 24 vamos lá dia 23 não até o dia 24 até o dia 24 se vocês mandarem os 100 primeiros inscritos que mandarem e efetuarem olha ali o os orixás aqui do dica galera que lindo aqui é o dica do Tororó então sem primeiros inscritos que fizerem a compra da EVS a pré compra pagando 250 reais já leva um frete e aí lá no dia eu vou dizer se vai ter capacete também mas pô já o frete galera um frete de uma moto dessa acho que 700 reais então já economia absurda então quem tiver interesse manda um e-mail com o assunto EVS e o corpo do e-mail coloca o nome completo e o WhatsApp os 100 primeiros inscritos que efetuarem o pagamento da pré compra que é 250 reais o valor de 250 reais ganham o frete eu já tenho um nome de pelo menos umas 25 pessoas quem mandou o nome não precisa mandar novamente que eu já tenho a lista das pessoas que mandaram no decorrer do mês de setembro eu fiz algumas lives o pessoal já mandou o nome então se você já mandou o nome não precisa mandar de novo não te preocupa que tá aqui anotado agora se você tá assistindo agora não sabia disso manda logo porque só tem pra 100 inscritos do canal frete grátis da EVS quando é que a moto vai chegar? acredito que entre novembro e dezembro mas eu vou dar essa informação correta lá no dia da live dia 23 como é que vai funcionar isso? a live eu vou fazer diretamente da concessionária Volts lembrando, o dia 23 não é inauguração, o evento não é inauguração da concessionária, não é isso o Volts Conference é muito mais do que a inauguração, tá? a inauguração faz parte do evento, é uma das coisas, é um dos lançamentos do evento na realidade, o Volts Conference, o Renato Villar, ele vai anunciar vários projetos da Volts além da EVS, da EV1 Plus, tem muito mais coisa envolvida no ecossistema Volts que vocês nem imaginam então você que vai comprar uma EVS, ou você que já tem uma EV1 como eu tenho ou você que quer comprar um EV1 Plus assiste a live, assiste a minha live e logo depois eu estarei lá com a Amanda Pagliari com o Seco Mello, o Rafael Cantarelli, nós quatro estaremos lá ao vivo cada um no seu respectivo canal só que depois a gente vai fazer um mesão aí, uma mesa redonda lá no canal da Volts então primeiro a gente vai transmitir cada um no seu canal mostrando os detalhes da concessionária depois estaremos lá no canal da Volts e aí a gente vai anunciar, pessoal, vão lá pro canal da Volts que lá vocês vão ter o anúncio oficial do CEO da Volts, que é o Renato Villar e ele vai anunciar todos os projetos envolvidos nesse ecossistema Volts gente, vai ser um evento que vai mudar aí o modal de transporte de duas rodas vai mudar muita coisa você vai ter uma moto 100% inteligente, que é a EVS vai mudar o mercado, vai bater nas binárias as binárias vão ter que se mexer porque o que vem por aí não é brincadeira a Volts está avançando aí 10 anos, pelo menos eu não vou dizer no mínimo, mas pelo menos uns 10 anos a Volts está à frente aí das binárias aqui no Brasil pelo menos aqui no Brasil a Volts está à frente com uma moto 100% conectada além disso, tem um ecossistema que vai dar suporte a essas motos elétricas então assistam, confiram no dia 23 a live que eu vou fazer direto lá da concessionária Volts eu vou anunciar também as vantagens para inscrito do canal que fizer a pré-compra além do frete, eu vou confirmar se vai ter o capacete mas sinceramente galera, Antônio, eu não estaria nem preocupado com o capacete porque só o frete já vale tudo lembrando, quem já me mandou o e-mail com o nome e o whatsapp já está valendo, não precisa mandar de novo se você está me assistindo e não sabia dessa informação os 100 primeiros inscritos que fizerem a pré-compra da EVS pagando 250 reais já ganham o frete a pré-compra no valor de 250 reais ganham o frete e a moto deve ser entrega entre novembro e dezembro de 2020 certo? e lá vocês também, logo depois da minha transmissão todo mundo vai para o canal da Volts eu, Amanda, o Seco, o Rafael a gente vai convidá-los aí cada um no seu respectivo canal mas vamos convidar os inscritos a se encaminharem lá para o canal da da Volts no YouTube aí sim o Renato vai contar e vai anunciar todos os projetos envolvidos da Volts então lembrando, dia 23 não é o lançamento da concessionária e sim o anúncio de muitos projetos desse ecossistema das motocicletas elétricas da Volts tem muita coisa envolvida não é simplesmente o lançamento de uma concessionária é muito mais do que isso e você do Brasil inteiro pode comprar EVS pode fazer a pré-compra o envio é grátis para todo o Brasil então, olha gente, aproveita essa oportunidade porque não vai ter outra você que é inscrito do canal estava aguardando há muito tempo o lançamento da EVS esse é o momento de você aproveitar a compra você vai fazer o pagamento de 250 reais que é como se fosse um calção, uma pré-compra a garantia de que você comprou a moto e você vai ter frete grátis depois, eu acho muito difícil vocês conseguirem um frete grátis, tá certo? lembrando que a EVS vamos falar um pouquinho da EVS a EVS é uma moto elétrica 100% elétrica você carrega na tomada da sua casa ela vem com uma bateria que a autonomia ela vai variar de acordo com a velocidade que você escolher os modos de velocidade e aí eu vou tentar me lembrar aqui, tá? o modo de velocidade ela tem 3 modos de velocidade o modo de velocidade que ela vai até 80 km ela vai até 80 km por hora é um limitador até 80 km que é o modo 1 vamos chamar de modo 1 e você vai ter uma autonomia aí de 120 km gente, eu juro que eu não eu posso estar falando alguma coisa errada porque eu estou aqui na moto eu não estou lendo mas por favor lá ao vivo no dia 23 eu vou confirmar isso tudo direitinho, tá? mas eu não vou me lembrar aqui agora tem um outro modo que é o modo 2 que eu acho que ela vai até 100 km por hora se não me engano e tem o modo 3 que ela vai até 120 km por hora com uma bateria, tá? e aí você, claro você vai consumir mais bateria se você rodar 120 km por hora e aí você vai diminuir a autonomia da motocicleta, tá? mas se você rodar e ir até 80 km por hora ela tem uma autonomia acho que de 120 km massa, né? e a moto equivale a potência da moto equivale a uma moto entre 125 e 150 cilindradas design da moto é incrível é belíssimo basta vocês irem lá no Instagram da Volts olha lá que já tem alguns teasers aí mostrando o design da moto não é brincadeira a Volts não veio pra brincar, galera não é uma empresa de amadores não é uma empresa que veio pra Cabo Brasil pra testar o mercado não é uma empresa que veio aqui pra mudar mudar completamente o mercado e forçar que as binárias entrem no jogo porque esse jogo é um jogo novo, galera é o jogo de moto elétrica e esse jogo é o jogo do futuro tá bom? então aguardo vocês no dia 23 de setembro ainda vou confirmar se vai ser 19 ou 20 horas fique acompanhando aqui os stories aqui do YouTube eu vou anunciar direitinho e no dia 24 no dia seguinte a loja estará aberta pra visitação de vocês estarei lá aguardando a visita e quem quiser já fazer a compra da EVS a pré-compra já vai logo lá fala comigo e faz a pré-compra e ganha o frete tá bom? então é isso se você quiser também me manda eu prefiro que você mande por e-mail também tá? você que já tá interessado tá pensando em ir lá pra fazer a pré-compra direto mas manda um e-mail pra mim tá certo? fale com arroba chicosepulveda.com.br os 100 primeiros que fizerem a pré-compra no valor de 250 reais claro é só um calção tá gente? o valor da moto é entre 14 e 17 mil reais a mais cara é com duas baterias e esse valor de 14 mil reais 14 mil alguma coisa é pra uma bateria mas a moto ela tem um design de uma moto street de 150 a 125 cilindradas agora é um design muito mais bonito do que essas motos que a gente tem aqui no mercado ela é 100% LED tá? galera a moto é linda demais eu vou dar todos esses detalhes no dia 23 no dia 24 quem quiser passar lá pra me dar um abraço falar comigo estarei lá junto com o Rafael Cantarelli acredito que a Amanda Pagliari também estará lá não sei se o Seco vai estar lá também mas eu com certeza estarei lá no dia 24 de setembro tá bom? lá na concessionária da Volts e no dia 23 vocês irão acompanhar o lançamento oficial aí dos produtos e do ecossistema Volts no Volts Conference tá? fiquem ligados vale muito a pena tá bom pessoal? beijão até o dia 23 e o dia 24 beijo pra vocês e vamos mudar esse mundo aí o Moto Elétrica da Volts beijão e vamos lá e vamos lá o o o o o o o Obrigado.